Para quem pensa que sistema de refrigeração do tipo Blower é coisa de placas de vídeos antigas, está muito enganado, viu? Se liga no vídeo de hoje que a gente vai falar um pouquinho desse sistema de refrigeração e dos novos lançamentos da ASUS. Vem comigo! O sistema de refrigeração do tipo Blower é aquele que usa exaustão de ar. Ou seja, quando a gente fala de placas de vídeo, esse sistema expulsa para fora o ar quente que passou pelos dissipadores. Isso serve para que o ar que passa pelas aletas de refrigeração não fique preso dentro do gabinete e seja reaquecido por outro componente interno, como por exemplo o cooler do processador, as suas unidades de armazenamento e a própria placa de vídeo. O sistema de refrigeração do tipo Blower permite instalar várias placas de vídeo, uma do lado da outra e jogar todo o calor para fora do sistema. É um ótimo sistema, inclusive para rigs de mineração fechadas, cluster de multi-GPU e gabinetes Mini e TX. Apesar dessa grande vantagem, há alguns pontos contras, eu confesso. Como o sistema conta somente com uma ventoinha, ele tem mais dificuldade de refrigerar toda a placa. A ventoinha também vai precisar de maior velocidade de rotação para dar conta do recado, o que consequentemente vai gerar mais ruído. A ASUS, ciente disso, acaba de lançar o seu modelo ASUS Turbo GeForce RTX 3070 Ti dedicada a sistemas com fluxo de ar restrito, incluindo sistemas Mini TX. Rolamento de esferas duplas auxilia sua ventoinha de 80mm a durar mais e oferecer um bom fluxo de ar. Além disso, os dois conectores de energia PCI Express de 8 pinos estão localizados na lateral, para melhorar o gerenciamento de cabos. A placa mede 268mm de comprimento, 113mm de profundidade e 39mm de altura, ocupando apenas 2 slots ao invés de 3. Em modo overclock, a placa alcança 1.800 MHz. As demais especificações seguem inalteradas, com base no modelo de referência. A ASUS também disponibilizou, algumas semanas atrás, este mesmo sistema de refrigeração em versões das placas RTX 3070 comum e RTX 3080. Ainda não foram revelados quais são os preços das versões, mas geralmente tendem a custar mais barato que os modelos com sistemas de refrigeração de ventoinha tripla. Olha só, eu mesmo tenho uma placa de vídeo diferente com um sistema de refrigeração do tipo blower, escolhido a dedo, exatamente porque eu não queria o ar da placa de vídeo retornando para dentro do sistema. E eu não tendo a reclamar, viu? Ela esquenta um pouco mais? É claro, mas nada tão impactante assim no meu gabinete, que já tem um fluxo de ar muito bem projetado. Mas e você? Responde aqui para mim. Você prefere os sistemas de refrigeração tradicionais com duas ou três ventoinhas, ou um sistema do tipo blower? Comenta aqui para a gente debater sobre o assunto, beleza? Para ficar ligado nas próximas novidades, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Fazendo isso você fica sabendo sobre tudo na hora exata que os próximos vídeos forem publicados. Não vacila, se inscreva. Deixe seu like e considere também se inscrever em nossas redes sociais para a gente manter uma maior proximidade. Os links estão na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Combinado? Até mais! Tchau, tchau!